Antes de ter um pensamento, que se eu começasse o vídeo dançando assim, tipo, com intenção nudes... Vocês vão achar que eu tô louca, né? Gente, hoje é sexta-feira! Nossa, acho que a gente nunca se encontrou assim, né, de sexta-feira. Me digam uma coisa, nas sexta-feiras vocês ficam assim, com aquele fogo, aquela vontade de viver e ser feliz? Ou vocês estão muito podres, exaustos da semana e tudo que vocês querem é deitar e ver Netflix e ficar fazendo nada? Então, gente, é o seguinte que eu vou fazer aqui hoje. Eu vou fazer um vídeo com as notícias que rolaram da semana sobre arte. Vivi Art News. Talvez fique um pouco mais chique em inglês. E pra fazer isso, obviamente, eu vou usar a melhor fonte das melhores pessoas e mais informadas e artísticas na internet. O grupo! Eu só falo desse grupo aqui, né? E um monte de gente lá no comentário fala, mas que grupo é esse, gente? O que é esse grupo? Eu vou deixar o link do grupo, porque às vezes eu esqueço de colocar na descrição do vídeo. Pois bem, a primeira notícia é muito engraçada. A galera tava lá montando a exposição da Yoko Ono e aí tem uma peça, que é um telefone, e aí tá escrito, quando o telefone tocar, saiba que sou eu. E só a Yoko Ono tem o número daquele telefone. Sei lá se ela vai ligar em algum momento, pode ser que sim, né? Uma coisa meio telefone do Big Brother. E aí o telefone tocou, e a galera ficou, tipo, se olhando assim, surpreso, e agora tocou? Será que é Yoko Ono? A hora que eles atenderam? Era o cara da net! Era o cara da net tentando vender um serviço, TV, telefone, sei lá. Ai, ai, muito bom, né? Próxima notícia, a IBM desenvolveu um aplicativo junto com a Pinacoteca de São Paulo, em que o visitante pode fazer pergunta pras obras e ter uma conversa ali com elas. Ao que me parece, é qualquer pergunta. Eles têm lá um banco de dados e aí o sistema deles resgata informação e a voz fala pra pessoa o que ela perguntou. Eu vou visitar a Pinacoteca essa semana, vou gravar isso e vou mostrar pra vocês pra gente ver isso daí, como é que funciona, se é legal. Mas eu gostei bastante do vídeo que eles fizeram pra promover esse aplicativo e essa ação, mostrando como as pessoas têm um distanciamento do museu e elas não se sentem à vontade, e sei lá. E como a gente faz pra desmistificar essa dificuldade de ver e viver a arte. Mais de 70% da população nunca esteve num museu ou numa instituição cultural. Uma coisa que eu não gosto no museu é algumas artes que eu não entendo muito bem. Eu gosto de arte, mas eu nunca tive a oportunidade de ir ao museu. Não é um ambiente que fala comigo. Eu tô super com eles nesse projeto, acho que é isso que a gente faz um pouco aqui no canal, então eu achei bem legal a proposta, vamos ver. Rolou no grupo também essa semana o clipe daquela cantora pop chinesa, Jane Zhang. Eu não sei porque eu não conhecia ela. O clipe é de outubro de 2016, mas vale a pena a gente falar sobre ele aqui, porque, sei lá, às vezes você não assistiu e, meu, é uma viagem na arte. Então, assim, começa um quadro do Hopper, aí o quadro, os personagens começam a se movimentar, e aí é ela, né, ela começa a cantar, passa pro Van Gogh, aí o Van Gogh também canta. O Mike Tyson morde a orelha do Van Gogh, e aí ela se veste de moça do Brinco de Pérola, e aí solta um míssel vestida de mundo de Cristina, e aí tem a parte do grito que é bem engraçada, vem a menina, assim, dançando na ponte, e aí uns caras meio mibi apagam a memória dela, e a memória dela, na verdade, é uma tela do Salvador Dalí, e aí ela começa a dançar na tela do Salvador Dalí. É super bem produzido, assim, o clipe. É cultura pop chinesa, mas ela canta em inglês, e o clipe é bem parecido com as cantoras pop americanas, assim, enfim, sei lá. Outra notícia muito boa que rolou foi que a Camille Clodel, escultora talentosa, né, que teve aquela relação conturbada com o Rodin, e aí acabou ficando um pouco à sombra dele, ela ganhou um museu, era na antiga casa da família dela, eles fizeram uma reforma, expandiram, e aí tem lá 44 esculturas dela expostas, e mais de 4 outros artistas, 4 outros escultores. É próximo de Paris, então, próxima viagem se programa pra visitar a Camille Clodel, achei essa notícia muito boa. Rolou também a notícia de um livro, feito por um artista chamado Martin Frost, que as laterais do livro, elas são pintadas de uma maneira que, dependendo do ângulo que você coloca as folhas, elas formam imagens de pinturas. É curioso como ele faz isso, porque o livro fechado, a borda ela é inteira dourada, então, não tem muito como você saber que tem aquela imagem. Mas parece que esconder imagens em livros assim, é uma tradição que vem desde o século 10. E aí eu fiquei tentando lembrar, se tem algum filme desses de espião, ou mesmo um amor escondido, em que a pessoa trocou mensagens através de um livro, ou revelou um segredo através de uma imagem dessas de um livro. Pensamento X. E a última notícia que eu vou falar aqui é dos americanos andando felizes vestindo a obra Divisor da Ligia Papi em Nova York. Tá acontecendo uma retrospectiva dela no Matt Breuer, e a performance faz parte da exposição. A primeira vez que ela fez a performance do Divisor foi em 1968, no Rio de Janeiro, perto da rua onde ela morava. Ela esticou o pano branco no chão, e aí diz que vieram umas criancinhas, começaram a brincar por lá em cima do pano, e aí elas descobriram os rasgos, os furos, colocaram a cabeça e começaram a descer a ladeira. Ela chama essa obra de escultura social, e em Nova York, 60 ou mais pessoas andaram juntas com a cabeça no tecido branco, caminhando e tomando decisões juntos de como, quando, pra onde eles iam andar, então tem todo um senso assim de coletivo. Por hoje é isso, já podemos ir bailar a sexta-feira, e se você for pro bar com seus amigos, você já está cheio de assuntos, assuntos maravilhosos, não é mesmo? Obrigada a todos vocês que colaboraram com este vídeo, postando essas notícias no grupo, continuem, por favor, vocês estão arrasando, e eu posso voltar na próxima semana com mais notícias desse grupo maravilhoso e do mundo da arte. Então se inscreve aqui no canal, like nesse vídeo, vamos falando nas outras redes sociais. Amanhã tem mais vídeo, beijo, tchau!